E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro galera, a Supercell mitou, mitou mesmo galera, olha isso Eu tenho 5 contas e vou abrir todos os baús mágicos dessas contas Galera, vamos começar aqui ó, abrindo esse daqui, mas antes galera, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal Deixar o like, compartilhar, não vai levar nenhum segundo, valeu? E você que já é inscrito, compartilha aí também galera, vou pedir aí de coração aí pra vocês darem a passada nos vídeos aí do canal Tô postando vídeo direto aí ó galera, é 3 vídeos, 4 vídeos por dia, entendeu? Dá a moral galera, dá essa moral que eu vou postar vídeo o dia todo hoje, então fica ligado aí no canal, valeu? Então vamos lá, vamos lá, opa, internet trolando, será? Vamos ver aí galera, vamos ver, vamos abrir aqui ó, grátis, vamos lá, vamos ver quantas lendárias a gente vai ganhar Ou se a Supercell vai trollar a gente Ó, morcegos, desbloqueei morcegos nessa conta aqui ó, mega servo, show de bola Bola de fogo, mago Veio 7, mosqueteira veio 10, as 3 mosqueteiras Espírito de fogo, não veio, veio gelo, tá bom Beleza, show Opa, agora veio murro, mano, dá um murrão ali, beleza, show Vamos lá galera, vamos lá 960 de ouro, beleza, espírito de gelo É, os servos né, veio 18, agora veio o bombardeiro, veio 19 Gigante real, veio 23 Opa, desbloqueei a pecona e agora galera, bola de fogo, podia ter vindo a lendária né, podia ter vindo a lendária mas tá maneiro Olha aí ó, príncipe veio 3, beleza, tá maneiro Opa, aqui, beleza, beleza, vamos ver o que tem pra gente aqui, vamos aqui ó galera, olha isso ó galera, o que eu tenho pra vocês aí ó Eu tenho um baú mágico na conta, vamos lá, baú grátis aí ó, internet tá, 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 hoje Isso aí, foguetão, beleza, bombardeiro e agora veio nada Vamos no outro grátis aqui galera, e vamos ver o que vem galera, vamos ver o que vem, 76 de ouro, veio inferno e veio os bárbaros, 9 bárbaros Isso aí galera, galera, arrebenta no like aí, arrebenta mesmo no like galera, quero ver aí ó Vamos lá, eu tô tentando com o Clash Royale, pô, os vídeos do Clash Royale tá meio churuca no canal cara Bom, meu canal foi feito em cima do Clash Royale, mas cadê os inscritos que se inscreveram no canal que não tô dando uma força galera Vamos lá, vamos lá, vamos bombar esse vídeo aí, quero ver hein Ouro, beleza, veio as flechas, agora veio a Horda de Servos, beleza Veio o Espírito de Fogo, vamos que vamos, Espírito de Fogo Veio o Corredor, veio o 6, agora veio o Clone, vamos ver o que vem aqui ó Veio o Lápide e agora veio a Pecona galera, a Pecona, vou dar pra jogar pro nível 2 Galera, é o seguinte, não tô sentindo firmeza nos últimos baú que eu tô abrindo no idioma do Brasil Eu vou mudar o idioma disso aqui, eu vou botar no idioma Stingling, vamos ver o que acontece galera Vamos ver o que acontece, beleza, na próxima conta, vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui ó Português, eu vou colocar sempre nesse aqui embaixo do inglês galera, beleza Eu vou fazer o seguinte aqui, agora eu vou trocar a conta aqui e já volto Então galera, chegamos aí na segunda conta, já tomo no Stingling aí, vamos ver se ele não vai ter sorte aí Deixa o like aí, vamos ver se ele é verdade galera, arrebenta aí, olha isso galera, olha isso aqui Vamos fazer o seguinte, vamos abrir os grátis primeiro aqui É, ó, vamos que vamos né galera, vamos que vamos, show Vamos ver aí ó, vamos aquele de prata aqui, o de prata foi o pior baú do jogo, não tem jeito Beleza, vamos de novo aqui no grátis aqui, quem sabe né galera, quem sabe Veio o ouro né, veio o gigante, agora veio as flechas, beleza, vamos aqui no baú De ouro aqui sinistrão, vai que vem, mega servo Veio os morcegos né, opa, já veio a gangue, beleza, não veio nada, nada de bom Então vamos lá galera, vamos começar aqui ó galera, olha isso ó Ó, ó, olha isso hein galera, hahaha moleque, mil e cem de ouro por causa da liga ó Vamos lá, o dardo, veio os esqueletos, veio a valquíria, veio os morcegos, meia meia né galera, olha isso Veio o príncipe da trevas, ih, veio o coletor, não vem lendária, não vem lendária Veio o clone ali, beleza, show de bola, agora vamos apertar aqui, vamos ver hein galera, vamos ver Sem enrolação, hahaha moleque, tem baú pra gente abrir que não acaba mais cara Tem baú que a gente abriu que não acaba mais, vocês vão ver na minha conta principal o baú que tem lá hein galera Beleza, sete cartinhas, 25 esqueletinhos, veio o cura, veio a fornalha né Veio o cavaleiro e agora galera, opa, será que veio a época? Uh, hahaha moleque, lendária, 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 supercell, eu te amo Show de bola galera, show de bola, vamos lá galera, qual lendário que vem vir aqui galera, qual lendário Que vieta de bom tamanho, ah que vieta de bom tamanho, olha isso galera Uh, cemitério maldito, show de bola galera, muito top, muito top mesmo Vamos apertar aqui ó, pra ver se eu tinha cemitério aqui já Eu não tava no xing, opa, bloqueamos cemitério, a conta tá carne de pescoço, olha isso hein Essa conta aqui tá carne de pescoço, em 18 dias vem o, vem o, caraca o, esqueceu o nome dessa porra aqui, desse boneco aqui, beleza galera Vamos fazer o seguinte, vamos, mega cavaleiro né, vamos pro próximo, pra próxima conta que é a minha terceira Vamos lá galera, vamos lá, eu não falei pra vocês que mudando o idioma a parada dá certo cara Vocês ficam achando que é sacanagem minha, é eu mudar o idioma, é bomba, é bomba galera, é bomba Vamos lá galera, vamos lá que a parada vai ficar insana, vamos mudar a conta aqui, já volto Então galera, chegamos aí na terceira conta, olha isso aí ó, os baúzinhos que tem aqui Vamos começar no de prata aqui né, pra ficar maneiro Será que vem outro lendário aqui, no idioma xingling aí, beleza, show, não veio nada de bom aqui, não adianta Esse baúzinho aqui é muito fraquinho, vamos ver outro baúzão grátis aí em cima, eu sempre ganho o lendário hein galera Sempre ganho lendário mesmo, esse vídeo merece muito like de vocês cara, merece muito like mesmo Porque tá insano cara, tá insano, já ganhamos uma lendária aí galera, olha isso Vamos lá, vamos lá, vamos ver que merda lendária aqui, nesse deck aqui, qual que eu não tenho Rapaz, não tem uma porrada, olha isso, ah que vier aí tá bom, tem muita carta que falta aqui nessa conta aqui Vamos lá galera, vamos lá, vamos abrir aqui, vamos torcer, 690 de ouro, beleza Veio flechas, olha isso, bárbaros, veio 3, veio arqueirinhas, veio a tesla, agora veio o zap, agora veio a valquíria e baby dragon Tá bom, baby dragon é top demais, show de bola Agora galera, vamos pro segundo baú mágico e vamos ver o que vem aqui, vai que vem lendária de novo Rapaz, super céu, pelo amor de Deus, foguetão Vem o príncipe, príncipe não, cavaleiro Veio cabana de goblins Veio aqui os verdinho né, os goblins em comum da faquinha Veio o servinho, nova velha lendária Veio a torre bomber, ninguém joga com a torre bomber né Agora veio o balão, balão é top hein galera, balão é top Uma época muito difícil de ser defendida Vamos ver aqui, aqui não tem nada né, que eu não tô com ninguém no plan Então galera, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a conta aqui, vamos pra quarta conta Então galera, chegamos aqui na minha quarta conta, vou botar esse baú aqui pra upar logo aqui, beleza Vamos abrir esse baú de prata aqui, que eu sei que não vem nada nele, não tem jeito né galera, não tem jeito Vamos no gratis lá em cima, mais 3 cartinhas Veio o geninho, agora veio o bárbara Pô, já pensou, tinha que vir uma lendária ali né galera Pô, brincadeira hein, brincadeira 95 de ouro, cabana e Flechas, não tem jeito, flechas Vamos ver aqui ó, vamos ver como é que eu tô de lendária aqui Vamos ver como é que eu tô de lendária aqui galera Olha isso ó, tá faltando lendária que não acaba mais Tá faltando lendária que não acaba mais Então vamos lá galera, vamos abrir aqui o da direita Vamos abrir o da direita aqui Galera, eu peço encarecidamente aí que vocês apoiem o canal nos outros jogos também E se inscreve, você que não é inscrito, deixa o like, arrebenta aí galera, arrebenta que vai dar tudo certo aí pra gente 1.100 de ouro, beleza O... Goblin dos Dardos Caveirinhas Gangue, show de bola Morcegos Agora veio Ariete E agora vem o Cura e não veio lendária Vezecutu, beleza Vai dar pra upar o Executu aí, show de bola Pelo menos isso né galera, pelo menos isso Vamos abrir o outro aqui galera, vamos abrir o outro aqui Eu tenho certeza que vai vir sinistro agora galera Vai vir sinistro agora Rapaz 1.100 Show morcegos Top Agora veio a cabana de Goblins Cura Ih moleque Ih rapaz, olha quantos veio Vai dar pra upar ele, show de bola Olha isso Opa Desbloqueamos o carrinho Haha moleque Agora veio Ariete E agora vem uma épica zona boladona aí ó O Príncipe das Trevas A galera tá utilizando demais o Príncipe das Trevas Depois que teve a atualização Galera, agora é o seguinte Vamos doar as cartinhas aqui pra galera Que beleza Oh, tem um baúzão Tem um baú aqui ó G7 aqui do clã Vamos abrir ele aqui Vamos abrir ele sem medo Show Quase que eu passo batido aí ó Mil de ouro, beleza Oh moleque Olha isso 35 Beleza 7 Oh rapaz Fornalha Agora veio Arqueirinhas E não veio nada Não veio nada Supercell quebrou hein Supercell quebrou Galera, agora eu vou vir pra última conta Minha conta principal Volto já Então galera Chegamos na minha conta principal Olha isso daí ó Tem um baú mágico Tem um baú grátis Tem um baú gigante pra abrir junto com vocês E tem esse aqui galera Haha moleque Vamos começar no grátis lá em cima Vamos que vamos com violência galera Olha isso Beleza Não veio nada Vem inferno Opa gangue Tô focando na gangue pra poder jogar pro nível máximo galera Vamos de novo ali Opa Quatro Opa Opa Galera Será que vem aqui duas geminhas Olha isso Lápide Olha isso Não veio Cara Não veio Veio o príncipe das trevas O que é isso Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos doar aqui Vamos doar uma paradinha aqui em chinês Pra ver se Se ajuda aqui Ajuda o clã Valeu galera Galera Você que tá acima de 4 mil troféus Quiser botar aí no clã Vem lá Tem quatro vagas Valeu Corre lá que é uma parada insana Vamos abrir esse baúzão aqui Vamos ver aqui 860 de ouro Beleza Veio o baby dragon Tá bonita a parada Veio o golem de gelo Agora veio os bárbaros 229 E gigante Veio 43 gigante Top hein galera Top gigante É top demais Vamos agora abrir o baú mágico aqui galera Rapaz Três baú mágicos nessa conta aqui Tem que vir uma lendária Tem que vir uma lendária Olha isso Show É rapaz Beleza Vamos lá Vamos lá 46 Espírito de fogo Veio a mini peca Agora veio Porra Torre bomba Meu Deus do céu Supercell Me dá lendária aí Supercell Vamos lá galera Vamos lá Agora abrir aqui O baú grátis aqui De Baú Mágico Vamos lá Podia dar bem lendária Baú grátis aí Opa Veio o Vamos coletor Beleza Vamos lá Vamos com tudo Já tô até cansado galera 23 Tanto abrir baú aqui 36 Não veio nada Veio os goblins Beleza Show E agora galera E agora Pensamento positivo Energia pra ajudar o tubarão A ganhar lendária galera Energia positiva aí Veio cabana de bárbaros Foguete 45 Morcegos Veio os bárbaros Galera Olha isso Veio Opa Caraca Podia ter vindo duas Pra poder jogar pro nível 6 Cara Olha isso galera Olha isso Não veio lendária Veio espírito de gelo E bruxa Veio três bruxas Galera Infelizmente Eu não consegui a minha bandida Cara Tá faltando a minha bandida Aqui ó galera Tá faltando a bandidinha Que não vem pro tubarão Bandidão Galera É o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like de vocês Valeu Compartilha E tomo junto Valeu Tomo junto e misturado Fui Tchau 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 Tchau